Gente, o Getan prendeu um homem por furto de ar-condicionado. Isso aconteceu no bairro Santo André. No início da madrugada desta quarta-feira, a polícia militar, por meio do Getan, o grupo especial tático de motos, apreendeu um ar-condicionado e prendeu um homem de 26 anos que estava na rua João Carrato, ali nos fundos do presídio de segurança média feminino, transportando esse material. Os policiais que passavam após fazer rondas na região da Praça da Bíblia, na rodoviária, estranharam o homem, no meio da madrugada, carregando um ar-condicionado sprint e fizeram abordagem. O homem confessou que teria furtado de uma residência. A força tática foi chamada para dar apoio. O mesmo relatou que iria utilizar o produto para vender e, posteriormente, conseguir dinheiro para comprar entorpecentes. O homem foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante.